a etapa rainha bem-vindos essa etapa que realmente define toda a canastra vamos contemplar inclusive a natureza em proporções bíblicas quando chegar na maria augusta mas até chegar na maria augusta meu filho vamos passar pelas trilhas mais clássicas da canastra ea escadaria promete não esquece do tupetinho final aqui da vale do céu não em bruto e mais não esquece do tupetinho final aqui da vale do céu não esquece do tupetinho final aqui da vale do céu e aí 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 perigoso mas gostoso e aí 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 e aí